Vamos começar o nosso Cidade Alerta hoje com uma denúncia que está tirando o sono dos moradores do Jardim Progresso. Os tais pancadões, baile funk, que vem ocorrendo aos finais de semana. Só que como se não bastasse, no meio dessa confusão toda, som alto, um monte de outras coisas, dois acidentes foram registrados no local. Um deles foi provocado por um homem que furtou um veículo. Deixa eu já abrir aqui com a nossa repórter Lúdia Milosório, que vem ao vivo com a gente. Lúdia, uma boa noite para você. Vamos lá. Quer dizer que um veículo foi furtado, foi parar lá então, nesse pancadão, nesse baile funk. O dono do veículo falou sobre o crime. O que aconteceu? Conta para a gente agora com mais detalhes. Falou sim. O Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Esses dois acidentes aconteceram na mesma avenida, praticamente no mesmo quarteirão, ali na Avenida Casper Líbero, na região do Jardim Progresso, em Ribeirão Preto, na madrugada e no início da manhã de ontem. Quando a nossa equipe chegou no local, ontem pela manhã, inclusive, um dos carros ainda estava na avenida e foi retirado por um guincho. Um deles tinha acabado de ser retirado do local. A gente vai contar a história de um desses casos que envolveu o roubo de um veículo, de um motorista de aplicativo, o Adriano. Ele trabalha como motorista de aplicativo e no sábado à noite ele estava trabalhando e foi chamado para uma corrida. Inclusive, ele mora bem perto ali da região onde acontece o baile funk. Ele foi chamado para uma corrida e foi até o bairro Cristo Redentor, na zona norte de Ribeirão Preto, bem perto ali do Anel Viário Norte. Quando ele chegou, o nome indicado na corrida era de uma mulher. Ele chegou, pelo menos seis homens se aproximaram dele e já anunciaram o assalto. Esse homem foi ameaçado por esses criminosos, o Adriano, motorista de aplicativo, e os bandidos levaram o carro dele, que acabou se envolvendo em um acidente ali, enquanto acontecia esse baile funk. Daqui a pouco a gente vai dar detalhes do que acontece ali e da revolta dos moradores dessa região da cidade. Primeiro a gente vai ouvir uma entrevista feita com o Adriano, esse motorista de aplicativo, que contou detalhes de como foi o roubo e como ele ficou sabendo que o veículo tinha sido envolvido em um acidente. Vamos acompanhar. Foi aceitar uma corrida, a menina chamada Rana, ela fez o pedido, não sei se essa pessoa, se roubaram o celular dela, não sei o que aconteceu, lá no Cristo Redentor. Eu chegando lá perto do Cristo Redentor, seis indivíduos, veio conversar comigo, já encostou no carro. É a Rana, eu falei, é, já me grudaram no pescoço, já falaram que era assalto, colocaram a arma do lado e queriam me levar no porta-mala do carro. Falei, pelo amor de Deus, não faz isso, cara, eu tenho uma filha pequena para criar e minha mulher está grávida. Eu não sei se eles ouviram também, pegaram e me jogaram para o chão e fizeram eu ficar de cabeça para baixo. Nessa ainda eu levantei a cabeça, um indivíduo desceu para querer me bater ou me dar tiro, sei lá, porque ele falou que ia estourar no miolo, peguei e abaixei a cabeça. E esperei ele sair, levantei em seguida, fui pedir socorro, várias pessoas ali no Cristo Redentor mesmo, teve duas pessoas que já saíram fora, não quis me ajudar, mas tranquilo. Aí teve um casal que estava lá, que me ajudou, me levando embora para a Duque de Caxias, chegando, nem cheguei na Duque, cheguei na Via Norte, estava tendo um ablitz ali perto de Piranga. Encostei, já acionei a polícia ali mesmo, que eu estava sem nada, sem celular, sem nada, me roubaram tudo. E os policial me levou em casa e já foi acionando no rádio, tudo certinho. Como eu fiz por telefone já, tudo certinho, eles entraram em contato com a minha esposa, já era 8 horas da manhã que acharam o carro lá na Avenida do Progresso, na Casper Líbero, lá na frente. Aí quando você chegou lá, como é que você viu o seu carro? Não dependendo, dessa forma que vocês estão vendo agora, sem nada, sem roda, levaram tudo embora. E o único meu ganha-pão, encontrar o leite da minha filha aí, tem onde tirar. Eles levaram tudo que conseguiram? Tudo, tentaram levar até o ar-condicionado, tentaram pôr fogo no carro, zoaram muito o carro, não sei o que fazer agora. E não tem seguro e eu paguei seis parcelas do carro ainda. É, e agora assim você está desesperado, né, Adriano? Você não sabe o que vai fazer, como é que está? Estou, assim, muito desesperado. Não tem como pagar o carro nem nada. Não tem como tirar dinheiro. A filha pequenininha de um ano e um mês e a mulher grávida de oito, com diabetes e pressão alta. E assim, você fica revoltado, né, com uma situação? Sim, muito revoltado. Impunidade, zero. Não tem o que fazer. Eu só quero que eles paguem. Quero que achem eles, não sei de qual forma, mas não sei como é que vai fazer que sei. E saber, assim, que o carro que você usa para o trabalho, para o sustento da família, eles roubaram para ficar na bagunça? Na bagunça. Ficar dando um cavalinho de pau, bagunçando, pulando em cima. E ainda não tem, não sei, não tem nem o que falar. Você não sabe nem como seguir, né? Não, não tem como. Não tem como comprar outro carro, não tem dinheiro para dar de entrada, não tem como arrumar esse carro. Não tem como fazer nada. Meu Deus, Ludi. Eu estou aqui indignado com a história, porque assim, é um trabalhador, utiliza o carro para o ganha-pão dele, criança pequena, tem uma filha pequena, a esposa é doente. Sabe, pegar a ferramenta de trabalho dele e destruir desse jeito, por pura diversão, por puro vandalismo. Sabe, gente, o cara está pagando a parcela ainda do carro. Ah, mas ele não fez seguro. O seguro é caro, o cara é motorista de aplicativo. Deveria ter feito, deveria, mas eu vou ficar aqui falando agora, deveria ter feito seguro. Todo mundo sabe que é perigoso, ele também sabe disso. Ele correu um certo risco, isso é verdade. Mas assim, é justo isso acontecer com o trabalhador? O cara pega o carro, os bandidos pegam o carro para se divertir, dar cavalo de pau. Depois levaram as rodas embora, acionaram dois airbags, destruíram tudo. Tentaram tudo, tentaram colocar fogo. Que absurdo, quer ver só? Eu tenho aqui imagens do momento em que o carro do Adriano estava capotado no meio do baile funk. Solta para a gente aí, solta para a gente aí. Olha o carro como é que foi encontrado, gente. Vocês estão vendo aí? Rolando o som, todo mundo se divertindo, bebida para todo lado, terra sem lei, o carro do trabalhador capotado. E aí eu pergunto, Ludmilo Osório, quem é que vai ressarcir para esse trabalhador todo esse prejuízo? Não é um absurdo? Não é um absurdo? É o que eu falo sempre para vocês, bandido tinha que ser identificado nesse caso, tinha que pagar o prejuízo para o proprietário, Lud. Que absurdo, né? O Adriano, esse motorista de aplicativo, ele está revoltado com o que aconteceu e a gente fica indignado ao ver uma situação como essa. Hoje eu fui até a casa dele durante a tarde, ele que trabalha como motorista de aplicativo. E por enquanto não tem como trabalhar, porque a única ferramenta que ele tem é o veículo que foi levado por esses seres criminosos. A mulher, ele tem uma filha, uma menininha de um ano e meio e a mulher está grávida de oito meses e é uma gravidez de risco. Porque como disse o Adriano, ela tem diabetes e também tem pressão alta, então é uma gravidez de risco. Então ele está muito preocupado como vai seguir daqui para frente. Por quê? E ele recebeu a informação, o Pagliani, porque ele não sabe, na verdade, como vai conseguir o dinheiro. Praticamente o veículo, ele teve perca total, porque quebrou o veículo inteiro. Por essa informação que a gente vai passar agora, o que aconteceu, o Pagliani? Ele recebeu a informação que os criminosos roubaram o carro só para ir para o baile funk e para fazer o seguinte, de acordo com testemunhas, eles subiram em cima do veículo dele para dançar, para ficar ali no baile funk, no pancadão, para comemorar, para beber e para passar a madrugada ali. Só que aí o motorista acabou perdendo o controle ali na avenida mesmo, capotou, foi parar ali no canteiro central da avenida e depois disso as pessoas que estavam ali acabaram retirando as rodas do veículo, tentaram colocar fogo no carro para não deixar pistas, levaram tudo o que conseguiram. Ou seja, o Adriano retirou o veículo com guincho da avenida Casper Líbero na manhã de domingo, sem nenhuma condição. Ele retirou, deixou na porta da casa dele e não tem o que fazer. Ele está pensando como que vai seguir agora sem trabalhar com a esposa grávida, uma gravidez de risco e com a bebê de colo ainda. Então, esse momento ele já espera que vai passar dificuldades. E aí, esse drama, o Pagliani, que vive o Adriano, esse motorista de aplicativo, também vivem os moradores ali da região da avenida Casper Líbero, perto da praça que é conhecida como Praça do Macarrão. Por quê? Aos finais de semana, segundo os moradores, acontecem os bailes funk ali no local. As pessoas se juntam, se aglomeram, colocam carros e principalmente motocicletas. Ali eles andam em alta velocidade, esses motociclistas, fazem manobras arriscadas. Inclusive, tem vídeos feitos pelos moradores que mostram os motociclistas em alta velocidade, passando pela avenida, fazendo manobras arriscadas. E eu conversei ontem pela manhã, porque ontem, quando a gente recebeu a informação do que tinha acontecido, a gente recebeu a informação de um acidente. A gente vai contar esse outro acidente agora. Foi a casa de um manobrista atingida, essa residência é de um manobrista. Ele chegou do trabalho, o Pagliani, ontem, no domingo, às 5 horas da manhã com a esposa. Ele trabalhava num evento, ele trabalha como manobrista. E quando ele chegou, ele acompanhou o baile funk rolando ali na avenida. Ele entrou e foi dormir, já bem cansado, porque também tinha que trabalhar no outro dia. Quando amanheceu, ele escutou um barulho bem forte. Ele disse que desceu correndo na garagem da casa e aí o carro estava destruído e esse carro invadiu a garagem da casa dele, derrubou a parede, derrubou o muro e também atingiu a laje. Toda a estrutura ficou comprometida. Ele disse que quando acordou, a esposa, inclusive, levou a roupa, porque ele teve que segurar o motorista para que o motorista não fugisse, porque, segundo ele, o motorista tentou fugir do local, estava embriagado. Ontem, esse morador, dono dessa residência, ele, inclusive, abriu o porta-malas do veículo e mostrou para a gente várias garrafas de bebida ali no local, dentro do veículo. E o que ele fez? Ele conseguiu ficar com o carro e aí o motorista foi embora. Mesmo ele tentando segurar esse motorista, esse motorista foi embora e, de acordo com ele, o irmão dele voltou e prometeu arcar com prejuízo ali, porque ele teve um prejuízo grande. E não só a casa dele foi atingida, a residência ao lado, onde funciona também uma borracharia, também a estrutura acabou ficando comprometida, porque, como eu disse, toda a estrutura ali foi abalada. Então, duas, pelo menos duas residências acabaram sendo atingidas, ficaram com a estrutura comprometida ali no local. Então, assim, além desses moradores, por exemplo, o Adriano, que teve o carro roubado, esse outro morador que teve a casa atingida, o outro que ficou com a estrutura da casa comprometida, ainda tem todo um drama dos moradores ali da Avenida Casper Líbero e, principalmente, que moram bem próximo ali da Praça do Macarrão. Por quê? De acordo com os moradores, esse pancadão que acontece aos finais de semana tem tirado o sono, tem tirado o sossego. Quem tem que trabalhar no outro dia não consegue, porque não dorme a noite inteira. É barulho, principalmente, de som alto e motocicletas fazendo manobras no local. Ontem, a gente fez uma reportagem. A gente foi até a Avenida logo cedo, quando esse pancadão tinha terminado por conta desses acidentes. E a gente fez uma reportagem e a gente vai acompanhar agora. Um carro escurtado, capotado no meio da Avenida, ao som de um baile funk. Quando amanheceu, um segundo acidente foi registrado a alguns metros de distância. Um motorista perdeu o controle e invadiu a garagem de uma residência. O morador acordou assustado. Só escutou o barulho. Aí eu vim correndo, saí até de cueca aqui, porque eu estava dormindo. Aí gritei para minha esposa para ela trazer a roupa para mim, porque o rapaz estava querendo sair embora com o carro. Querendo ir embora sem prestar uma atenção para a gente. Clayton não deixou o motorista levar o veículo embora. Saiu, deixou o carro, aí veio o irmão dele que conversou com a gente. Mas o rapaz estava alterado, não quis nem muita conversa. E agora você ficou no prejuízo. O que você vai fazer hoje para conseguir fechar? Vai tentar tampar por enquanto, ver o que faz. Aí amanhã vou atrás de alguém para fazer um orçamento. E não foi nem só eu, né? Porque os vizinhos aqui também ficaram no prejuízo, porque caiu o telhado de todo mundo. Os acidentes foram em uma avenida onde aos finais de semana acontece um baile funk, como mostram essas imagens. A festa tem tirado o sono dos moradores. Muito barulho, ninguém dorme aqui, de jeito nenhum. É que nem ela falou, a moto aqui não é duas, três, é cem. E muizada, montada em cima. Aí o dia que aconteceu uma tragédia bem feia, às vezes eles tomam providência. Quando eu chego aqui o cabaré está grande, até umas nove horas da manhã, a bagunça. Se começa, tem que se tomar uma providência quanto a isso, né? Como é que é quando o senhor chega? É muita bagunça. É muita bagunça. É moto, é som, é muita coisa fora do comum, né? Os vizinhos também reclamam da presença de motoqueiros acelerando com os veículos. Ninguém dorme. O que mais incomoda não é a música, é o barulho das motos. Parece que eles param na porta da gente e pá, pá, fica aquele, sabe? Menino se leva a cada susto, parece que é tiro. Olha aí, ó, pedaço de moto, ó. Um barulho total, menino, o inferno é moto, é um barulhão. Não está dando sossego para ninguém, não está dando paz, não. A menininha, meu, tem uma netinha, ela assusta assim, ó, tadinha. Está um desassossego, filha, pelo amor de Deus. Nossa equipe flagrou muita sujeira na praça após o pancadão. O local amanheceu repleto de garrafas de bebida. Os moradores querem providências e sossego. Eu tenho duas criancinhas, está com 30 dias que eles nasceram hoje, fazendo 30 dias. Não consegue dormir, não, as crianças. O que vocês queriam que desse uma atenção? Ah, uma atenção aí para nós, é que nós estamos sofrendo no final de semana com as crianças que não dormem. Como é que é? Eles fazem barulho, com barulho? As motos, as motos a noite todinha. A noite todinha é rudeando. De meia-noite até oito horas da manhã. Nós ligamos para a polícia ontem, não falou que estava vindo, não veio ninguém. Aí nós não dormimos. Música, não consegue dormir não, as crianças minhas não dormem. Então, esse movimento, Ludi, é complicado, né? Porque eles começam a fazer isso, no Quintino teve isso também. Aí a polícia teve que fazer operação atrás de operação para poder tirar os caras de lá. Agora os caras estão aí, em outro local. Sabe, gente, parece que não tem noção das coisas, né? Diversão todo mundo quer, é bom, é gostoso, ouvir música. Mas desse jeito atrapalhando os outros, trabalhador, gente que tem crianças pequenas. Assim, há uma falta de respeito. E a sujeira? E a bebida alcoólica? E acidente? E gente envolvida no crime? Quer dizer, as imagens já falam por si só, Ludi. Exatamente, Alpagliani, nós procuramos a polícia militar durante todo o dia, mas, por enquanto, não tivemos nenhuma resposta. E olha só, nós entramos em contato também com a Prefeitura. A Secretaria da Infraestrutura informou que o bairro Jardim Progresso recebe limpezas e varrição semanal nas principais avenidas. Disse que a responsabilidade da limpeza pós-evento é dos organizadores. Nós rebatemos essa nota questionando sobre as irregularidades desses eventos, as infrações de trânsito e que os moradores já acionaram também a Guarda Municipal, mas não foram atendidos. A Prefeitura apenas respondeu que a Guarda Civil Metropolitana pode atuar em apoio à Polícia Militar quando é acionada por eles. Nós procuramos também o Ministério Público para saber se alguma ação está sendo acompanhada, mas também não tivemos resposta, Pagliani. Por quê? Porque a coisa está estourando na imprensa através do nosso Cidade Alerta e a gente está trazendo isso para você. Ministério Público precisa ser envolvido, deve ter um monte de criança lá que está fazendo coisa que não devia fazer. Bebida alcoólica, uma série de coisas. Prefeitura, a mesma coisa, precisa ver o que esses caras estão fazendo. Começa a irregular, um monte de coisa. A polícia nem se fala, vai ter que montar uma baita de uma operação para resolver o problema lá. E vai ter que fazer, porque senão, o que vai ser isso? Vai largar a mão? Não vai. Então, assim, é um problemão que tem pela frente aí. Lúdio, nós vamos ter que acompanhar esse caso aí com mais calma, com mais tempo também e saber como é que essas forças que trabalham aqui no nosso município vão poder agir, nesse caso, defendendo o trabalhador de bem. Lamentável. Obrigado, Villud, pela informação aí.